Muita gente ainda fala que isso é fantasia, que não existe. Para pra pensar, volta aí, 10, 20 anos atrás. Se você ouvisse falar que está sendo falado nessa semana, que existem pessoas comemorando que um grupo terrorista estão matando crianças, da pior forma, crueldade já vista. Das piores formas, crueldade. Volta no 11 de setembro, tenta lembrar como você ficou comovido. Todos, de esquerda a direita, todo mundo ficou comovido com aquilo. Todos, todos, sem exceção. Então, aí hoje, tenta lembrar de se alguém no Brasil comemorou aquilo. Se alguém levantou a bandeira deles. Em algum, não precisa ser nem no Brasil, no mundo. Fora eles mesmos, né? Fora o país deles mesmo. Tenta ver se você consegue lembrar se alguém comemorou aquilo. E que não foi tão cruel assim, né? Foi no nível de crueldade, não foi. Não foi nesse nível que está sendo. Nunca, não chega perto. Porque 40 crianças, mais de 40 crianças, que sabem, que a gente sabe, fora o que tem lá de refém, o que eles estão fazendo com essas mulheres que estão lá de refém? Essas pessoas que estão lá de refém, elas estão querendo ser executadas. De não aguentar o sofrimento, não aguentar o psicológico, né? A bala, nossa, revezando, pensa no negócio desse. Pensa se é a filha de alguém. Esse povo comemorando isso. Literalmente, a vontade que dá é de fazer virar poeira. Pensa, pessoal. A vontade que dá é essa. A vontade que dá é de fazer virar poeira. Vai, 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 vai. Vai, vai! Vamos! Vamos lá.